E aí pessoal, tudo bem? Caio Nari, até sendo mais um vídeo do canal. Galera, o seguinte, antes do vídeo de hoje começar, mano, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Vamos lá, vamos pro vídeo, que o vídeo de hoje é um vídeo top, né? Eu não tô acostumado a gravar aí pra vocês vídeos de noite aqui no canal, né? Eu sempre gosto de gravar de dia e tal, acho mais da hora. Só que o vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu vou gravar agora à noite, mano. E qual que é o vídeo? Vocês já estão vendo aí pela thumb, pelo título do vídeo, na verdade, né? Eu desde quando cheguei aqui em Balneário Camboriú, eu tô passando aqui uma temporada, né? Vim pra cá aproveitar e tal. E, velho, eu tava com vontade de gravar um vídeo que era indo com a Ferrari em um túnel que tem aqui, velho. Um túnel muito da hora, um túnel fechado. E, na verdade, é que eu não vou em muitos lugares, mas eu acho que é um pouco difícil você encontrar um túnel desse como tem aqui, né? E lá nos Estados Unidos eu gravei uma vez com a minha Aventador SV, onde eu acelerava no túnel e tal, velho. E, assim, não dá pra vocês terem a noção do barulho do carro, do ronco, pessoalmente, como vocês veem pelo vídeo aí. Mas hoje eu vou gravar esse vídeo e eu tô até meio preocupado, porque, assim, velho, é de noite aqui e a gente vai ligar a Ferrari e eu acho que vai dar ruim. A gente vai ligar a Ferrari agora lá na garagem, a gente tá no apartamento aqui e vai fazer um barulho muito estrondoso, velho. Hein? O que que acha, mano? Não vai fazer um barulhão, velho? Vamos ligar a Ferrari aqui agora. Só pra lembrar que o porteiro já avisou que tá fazendo muito barulho quando eu vi. Velho, mas a gente não tá acelerando. Não, só entra. Só entra e para o carro. Ela vai pegar multa de novo. Vai. Nossa, velho, o que que é isso? Olha a cachorra dormindo aqui, galera. A cachorra tá dormindo aqui, as três cachorras tão dormindo. Mas é isso que ele falou, rapaziada. O pessoal daqui desse prédio já tá com raiva porque eles acham que a gente tá acelerando, né? Dentro do prédio, lá do... não dentro do prédio, né? Do estacionamento lá. E na verdade não é, a gente só chega com o carro porque o carro já é barulhento e faz muito eco. Então, enfim. Mas a gente vai ligar agora porque a gente vai ter que sair, né? Não tem o que fazer. E vamos gravar, vamos gravar. Eu espero que dê tudo certo. E eu quero ver como é que é esse túnel passando com a Ferrari, mano. Porque a Ferrari tá com escape, tá barulhenta demais. Quero gravar esse vídeo pra vocês. Eu nunca gravei um conteúdo desse aqui no Brasil. É a primeira vez. Então, eu acho que vai ser muito da hora, beleza? Lembrando, já deixa o like aqui embaixo. E vambora. Vambora pro vídeo. Que a gente vai sair agora aqui de casa. Eu acho que tá mais de boa o trânsito. Então, a gente vai conseguir chegar lá rápido. E aí, tem trânsito aí? Mano, pelo que tá aparecendo aqui, eu acho que não tem não. Não tem, né? De noite mais sossegado. De noite mais sossegado, né, velho? Ou a gente podia passar lá na hora, né? Dá uma voltinha, pegar a reação da rapaziada. Ó, galera. Minha nossa. Olha essa garagem aqui de BC, né? Essa Audi aqui, Q8. Foi que a Boca Mapa, né? Como vocês sabem, já disponibilizaram pra eu ficar usando aqui. E a nossa Ferrari aqui, ó. Linda e maravilhosa, mano. Sério, olha o tamanho desse carro, mano. É muito grande, né, velho? Caraca, rapaziada. Esse carro aqui também tem meu coração, viu? Esse carro aqui, falar pra vocês, é o xodó, rapaziada. Rapaziada, não tá dando pra falar. Olha esse barulho, velho. Não tá dando pra falar, mano. É muito alto, velho. É muito alto. Vamos sair fora daqui. Acho que a gente tá numa muda. Vamos embora, vamos embora. Vamos pegar o giro aí, ó. Vamos pegar o giro para a cidade. Todo mundo olhando. Ó, rapaziada. Já estamos aqui. Estamos de giro. Dando uma voltinha de boa aqui pela praia. Vamos ver como é que tá o movimento. Aproveitei e peguei a GoPro aí na cabeça. E aí? A galera já reconhece, mano. A rapaziada já reconhece de primeira aí, velho. E aí, irmão? Tamo junto, velho. É nóis. Velho, é incrível como a galera que acompanha já curte pra caramba, né, velho? Rapaziada, é sempre da hora encontrar vocês. É muito top, velho. E eu não tinha isso nos Estados Unidos. Então, podendo viver isso aqui no Brasil é muito da hora, mano. Tá ligado? Hoje é dia de semana. Então, assim, o movimento não tá daquele. Mas tem muita gente ainda assim nas ruas, velho. Eu não sei como é que ficou o áudio. Como é que tá o áudio pra vocês da GoPro. Como é que tá o vídeo. Se tá ruim ou não. Eu realmente não tenho sorte com o GoPro. Toda vez que eu filmo fica ruim. Então me perdoem aí se estiver ruim, velho. Sério mesmo. Real. Mano, falar pra vocês, rapaziada. Eu curti demais o BC, sabe? É um lugar que eu gostei pra caramba. E, sei lá, quem sabe a gente pega até um apartamento aí pra vir passar temporada aqui. Imagina. Nossa, ia ser top, hein? Passar temporada aqui em BC. O ruim aqui que eu já percebi é que não tem balada, tipo, na beira da rua, assim, né? Tipo, pra você passar, cortar giro, não tem. Mas na praia brava tem bastante balada, hein? Filho, eu vou dar um vídeo aí se a galera gostar, vou dar um vídeo lá. De reação, né? Mano, eu ainda não sou, tipo, 100% seguro, assim, de andar com carro de boa, sabe? Tipo, porra, vou andar com carro aqui e tal. Eu fico meio assim com medo por conta de ser... Ó, o cara acelera aí. E aí? Será que dá? Tem chance aqui? Chave na chave? Boa. Caraca, eu não sei nem falar espanhol, rapaziada. É isso, mano. Então, eu não tenho, assim... Acelerada, vai! Mas é isso, vambora no giro. A gente encontrou uma rua aqui, que na verdade nem era que a gente tava planejando. No meio do nada. Mano, no meio do nada, deixamos a Ferrari aqui, já tiramos a thumb. E vamos dar uma acelerada aqui, velho. Vamos dar uma acelerada pra ver como é que faz. Caraca, velho, que da hora, mano. Encontramos um lugar ideal aqui pra gente fazer isso. Caraca, mano, na cagada encontrou. Pra ver, né, mano? A gente errou o caminho. Nossa, velho, abre aí. Caraca, tá com medo agora. Tamo chegando aqui no túnel. Mano, tá dando medo, né, velho, esse túnel. Isso é louco, mano. Caraca, velho. Caraca, velho, não tem uma luz no túnel? Vamos entrar no túnel. E vambora! Bora! Olha esse roupa, velho. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Deus nos abençoe. Caraca, rapaziada. Mano, eu tô todo arrepiado. Que sensação foda, velho. E eu nem, mano, e eu nem fui até o final, velho. Porque eu tava com medo dos carros na frente, velho. Cara, se não fosse tão longe a volta, eu ia de novo, velho. Dá vontade de ir. Dá vontade, velho, dá vontade. Mano, imagina um eco que isso causa longe. Não, imagina quem tava atrás. Caraca, nossa, velho. Que adrenalina, velho. Que adrenalina, velho. Que adrenalina, velho. Dá adrenalina, mano. Nossa, eu tinha esquecido que no conversível é muito mais da hora. Parece que você, velho, sei lá, mano, é mais alto. Óbvio que é mais alto. Tipo, você vai escutar mais. Porém, é muito da hora, galera. Nossa, eu queria que vocês tivessem a mesma percepção que eu tô aqui gravando o vídeo pra vocês. Mas você não consegue escutar na mesma intensidade, velho. Que sensação da hora. Tamo voltando. Caraca, velho. Curtiu, mano? É um bagulho assim que não tem como explicar, velho. Não tem, velho. Mano, eu me arrepiei, rapaziada. Eu me arrepiei todo, velho. Gravando pra vocês. Muito da hora isso, velho. Muito da hora. Vamos embora agora. Vamos voltar. Lá a gente só pode passar uma vez, né? Porque senão a polícia... Se passar de novo, aí já já cresce, velho. É certa. Uma vez por ano, né? É. Já chegamos aqui em casa. E já cheguei. Olha só. Tem janta aqui preparada já. Eu tô bem feliz, rapaziada. Graças a Deus. Olha ali, ó. Batei, mano. Tá louco. Graças a Deus deu certo aí, velho. A gente tava um pouco com medo. Porque eu não sabia se dar pra parar nesse túnel. Eu não sabia como é que era o certo, assim. Então eu tava com um pouco de medo. Mas foi bem da hora, velho. A experiência de dirigir a Ferrari no túnel, né? No conversível. Cara, eu me arrepiei todo. É uma sensação única, assim. Quem entende, quem curte carro, quem ama de paixão mesmo. Vai entender o que eu tô falando. E, velho, esse era o vídeo de hoje. Era realmente ir lá no túnel gravar pra vocês. E eu quero que vocês deixem aqui no comentário o que vocês acharam desse vídeo. E quem sabe a gente pode fazer isso de dia. E se vocês quiserem também, a gente grava aí um vídeo de reação das pessoas com a Ferrari na praia. Eu acho que vai ser bem da hora. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. E também, lembrando novamente, comentar o que você achou, beleza? Obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.